E falando sobre essa questão de mídias sociais, do quanto é cruel essa questão, recentemente você passou por um episódio que a gente acompanhou, né? Não é o primeiro. Uma crítica feita por um ex-companheiro do seu, Mauro César Pereira. E eu vi, pude ver no Twitter, eu te sigo lá, eu vi muita gente te apoiando, enfim, porque houve um movimento ali de, não feito pelo Mauro, óbvio, mas a crítica dele trouxe muita gente pra te cancelar, digamos assim. Como que você encarou isso? O que você pensou na hora? Como que foi essa situação? Primeiro que eu falo assim, eu acho que a minha visão, eu quero gerar conteúdo e eu quero que as pessoas entendam muito o que é arbitragem, o futebol, porque a hora que eu te explico a regra, eu quero que você, através do seu entendimento, você possa julgar, pô, baseado nisso, 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 eu entendo que foi pênalti. Baseado nisso, 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 pra mim não foi pênalti, ou era pra cartão ou não era. Então eu busco trazer muito isso. E aí entra muito dessa questão de, tem torcedor que não quer enxergar isso. O torcedor só quer que você fale a favor do time dele. E aí, não é a primeira vez que acontece, da outra vez eu não me manifestei. Dessa eu me manifestei de uma forma, e eu vou te falar que eu nem vi o que foi comentado, porque eu muitas vezes publico as coisas lá e não olho comentários. A maioria das vezes, a hora que eu publico, eu deixo até de discutir com pessoas que querem conversar sobre entender melhor, mas porque vai ser um comentário dos mil e eu vou deixar de ver esse comentário. Então, muitas vezes, a hora que eu publiquei, eu não vou olhar comentário, eu vou deixar de conversar, mas eu acabo não vendo. Então, eu vou ser sincera, eu nem sei o que ele disse realmente de mim. Eu sei que causou porque veio muita gente em cima. E eu acho que não tem necessidade disso. Entendeu? Você não precisa desmerecer o trabalho do outro. Você não precisa falar mal de um companheiro, de um colega de trabalho. Você pode discordar. Mas discordar, eu sempre vou aceitar que você discorde com argumentos e com respeito. Eu acho que isso é fundamental sempre. E, por outro lado, eu acho que aconteceu isso que você falou, que me surpreendeu demais e que, para mim, foi muito legal. Eu vi torcedores se mobilizando para me defender. E, cara, juro, foi surreal para mim. Porque quando que vocês viram torcedores defenderem árbitro? Ou um comentarista de arbitragem? E eu vi isso demais. Eu vi isso demais. Então, eu arrepio de novo, porque, para mim, foi emocionante mesmo. Mesmo, 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 assim, ver torcedores se mobilizando de vários times. De vários times, gente. E, assim, não porque... Eu posso discordar de você, mas hoje, para mim, você é a melhor. Eu entendo o que você fala. Eu vejo a sua imparcialidade. Eu vejo você explicando o que é. Entendeu? Então, isso, para mim, foi o ponto positivo. Eu acho que a gente tem que pegar o ponto positivo das coisas. Então, mas, assim, só para... Na tua resposta, você fala de ataque e fala até... Não é a primeira vez, inclusive, atacou uma outra companheira, citando o caso que teve com a... Nadine. A Nadine, que está no SBT hoje e tal, etc. Você até puxou ali, quando ele conversava com você antigamente, que vocês trabalhavam juntos pedindo dicas ali com relação à arbitragem e tal. A tua resposta, falando sobre ataque, foi sem ver o que ele falou sobre você? Você não tinha lido? Quando você dá a resposta, você não leu o que ele falou? Eu sabia que tinha saído no lance, entendeu? Porque me mandaram, falaram assim, olha aqui, a matéria é no lance. E aí veio... Eu vi a manchete do que foi dito, entendeu? E dentro disso, a gente sabe que muitas vezes é para criar uma situação de ataque. A gente vive isso, gente, hoje na política brasileira. Infelizmente, a gente vê na política brasileira algumas pessoas criando situações para trazer a milícia dela para atacar certas pessoas. Então, a gente sabe que hoje isso acontece nas mídias sociais. E eu acho isso desnecessário. Vocês chegaram a conversar? Não. Não? Eu acho isso extremamente desnecessário. Sabe, eu acho que eu, pelo menos, tenho esse princípio. Ao invés de eu ficar cuidando da sua vida, que não vai agregar nada para mim, ou falando de você, ou te criticando, eu vou usar esse meu tempo para estudar, para me aprimorar, para me melhorar. E eu acho que se cada um fizesse isso... O debate seria melhor, né? Seria melhor.